Autoriza a arbitragem, se acompanha na imagem da EAVTV, Rodrigo vai pra bola, ele pega bem Tento passe ali, o chute, gol! Gol do Magnus, João, número 77, mete pro fundo do gol, jogada ensaiada do Rodrigo pro João Altando 16 e 24, pro final do primeiro tempo, tá aberto o placar do ginásio municipal Perinão João com categoria na cobrança ensaiada do Rodrigo, 1 pro Magnus, 0 pro Ser Gramado, Barbosa É, surpreende essa jogada porque todo mundo esperava uma conclusão do Rodrigo pra marcar o seu adversário Com isso ele acaba tirando todo o espaço que o Ser Gramado poderia ter pra tentar alguma jogada Dificilmente o Magnus vai perder essa posse de bola do início ao fim da partida Olha o chute, João no rebote, bateu pro gol, vai gol! Gol do Magnus, João de novo no rebote, Altando 14 e 20, pra finalizar o primeiro tempo E o segundo gol já do Magnus, de novo ele, João, ali no rebote, a bola acabou espirrando no Euler E ficou fácil pro João, Pedro fora do gol, 2 pro Magnus, 0 pro Gramado, Barbosa Te mando um grande abraço também Grande Coimbra, encontrei com Coimbra hoje cedinho, 6 da manhã na Rádio Granal Chega a equipe do Magnus com a perna esquerda, Leozinho, bate pro gol, é gol! Gol do Magnus! Leozinho, faltando 10 e 22, pro final do primeiro tempo, Leozinho faz o terceiro, 3 pro Magnus, 0 pro Ser Gramado, Barbosa! Lembra o que esse Leozinho fez ontem contra a equipe da CBF? Ele pegava a bola, driblava, ia pra cima, não tinha medo de tomar a falta, é um jogador muito diferenciado Ontem não fez gol, hoje entrou recém no jogo e já conseguiu marcar, parabéns! Leozinho, camisa número 10 e acaba passando o tempo todo do jogo marcando o em vez de jogar Olha o Magnus chegando, pintou mais um, o chute pro gol, é gol! Gol do Magnus! Lino, faltando 9 pra finalizar a primeira etapa, boa jogada do Lino na cara do goleiro Pedro que nada pôde fazer 4 a 0, Barbosa! É, resultado construído com naturalidade, é isso que eu vinha falando, ó Olha a tranquilidade, ele tirou a marcação na saída do goleiro Pedro Ele botou no canto direito, lado esquerdo de quem vê na tela A bola morre no fundo da rede, 4 a 0 pra equipe do Magnus Vai construindo um resultado elástico já nesse primeiro tempo O lateral tenta ocupar ainda a quadra de ataque, a equipe da Serra Gaúcha Euler Tenta buscar a quadra de ataque, marcado pelo Gugu Flores, passa o pé por cima da bola Chega também o Charuto Passa na direita muito forte Lá pro Endros Pareceu bem pra cortar o Gugu Flores Tenta no contra-ataque o Magnus Boa jogada da equipe do Magnus, saindo jogando com o Danilo Tentou entre as perdas do adversário, cruzamento pro gol, é gol! Charuto! Gol do Magnus! Faltando 3 minutos pro final do primeiro tempo Charuto fez o dele 5 pro Magnus, 0 pro Ser Gramado, Barbosa É, mais uma jogada rápida, troca de passes, movimentação inteligente, a bola acabou sobrando pro Charuto Lá no lado esquerdo, ele só teve o trabalho de concluir, botou a bola no fundo da rede Agora 5 a 0 pro Magnus, em cima do Ser Gramado A equipe que é a equipe que é anfitriã da Super Copa Gramado de Futsal Tá aí o Charuto Mandando pro fundo do gol, vibrando A pita-arbitragem, rola a bola na quadra no Ginásio Municipal Perinão Pra etapa complementar, etapa final de 5 pro Magnus 0 pro Ser Gramado Rodrigo já fez o passo ali na área, o chute é gol! Gol do Magnus! João! Marcando o seu terceiro gol na partida O sexto gol da equipe do Magnus Já no inicinho da etapa complementar em 15 segundos de bola rolando Joãozinho Barbosa tá fazendo o terceiro gol dele na partida e o sexto do Magnus Pois é, uma jogada rápida, uma troca de passe, um passe longo Na vertical, no meio da defesa da equipe do Ser Gramado A conclusão, a bola morrou no fundo da rede, 6x0 Teve um choque ali com o goleiro Pedro da equipe do Ser Gramado Acabou batendo a cabeça, mas agora já tá em pé Trabalhando com o goleiro François No meio ali o Ricardinho Passe no quadra de ataque, cruzamento pro gol, é gol! João de novo! Gol do Magnus! Troca de passes na quadra de ataque Não deu ali pro Pedro De novo o João marcando o quarto dele na partida O passe ali do Ricardinho João fez o cruzamento pro jogador Gugu Flores Devolvendo pro João, 6x pro Magnus, 0x pro Ser Gramado, Barbosa É, me parece que fez mal pra equipe do Ser Gramado o intervalo, né? A conversa no vestiário parece que não foi bem entendida pelos jogadores E na imagem anterior, a cobrança do Rodrigo na falta Olha lá, carimbou o poste do goleiro Pedro Aí o Magnus Pintou ali o oitavo Chute pro gol do Gugu Flores Gol do Magnus! Oito a zero, placar elástico Aí ficou fácil, né? Pro Gugu, sem goleiro Altando 16 e 38 pro final da partida Oito pro Magnus, zero pro Ser Gramado, Barbosa Pois é, oito a zero, vantagem gigantesca Construída com muita naturalidade E tem muita gente participando com a gente aqui, ó Meu caro Jean Soares Deixa eu ler um recado aqui da Renata Matos Ela disse o seguinte O time começou agora Time novo com jogadores da casa Ou seja, todos tem seus respectivos trabalhos E não são jogadores profissionais O time, por enquanto, não tem dinheiro sobrando para contratar Ela tá se referindo ao próprio Ser Gramado No one will go 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 Obrigado.